Um dia lindo, um dia de sol, tá tudo brilhando, levanta e agradece, fica na cama e vamos acordar! Ei! Bom dia, grupo! Bom dia! Bom dia, grupo, 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 grupo! É isso, levanta, beija teu filho, ama a tua mulher, dá um beijo na testa do seu avô, que segue o fluxo! É isso, tamo junto, tamo junto! Eu vou fumar, porque senão eu vou explodir! Tamo junto!